Olá, esse é o Agenda UFIS da semana. Inicia amanhã a Maratona Universitária Sebrae UFIS de Empreendedorismo e Inovação. O projeto é uma competição de ideias inovadoras que tem o objetivo de desenvolver o potencial dos empreendedores universitários, capacitando na criação de startups. O evento segue até a quinta-feira e as inscrições podem ser feitas pelo CIGA. Ainda na terça, acontece no campus de São Cristóvão a segunda semana de Antropologia da UFIS. O evento vai até a sexta e contará com a ampla programação. Para mais informações, acesse a página do evento. Já na quinta-feira, ocorre mais uma edição do Servidor Cidadão. Com o tema Curiosidades da Linguagem em Uso, a temática da palestra será apresentada pelo professor Antônio Ponciano Bezerra no Auditório da Didática 6. Para saber mais sobre esses e outros eventos, acesse o portal UFIS. Até mais! Tchau!